Se você conseguir fazer com que seu filho e sua filha estejam presentes, pelo menos uma hora com você todas as noites, está muito bom. Não dá para fazer uma hora? Trinta minutos, trinta minutos com eles. Entre no quarto onde eles estão com o fone, onde eles estão com o computador. Vamos desligar o computador. Vamos conversar de pai para filho, para filha, de mãe para filho, para filha. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o nosso dia. Vocês não sabem como isso tem a capacidade de ser preventivo na vida de nossos filhos. Eles vão se sentir amados. Eles vão sentir o interesse que nós temos genuíno por eles. E eles vão nos trazer de volta, na contrapartida de suas atividades, amor, carinho, equilíbrio. E vão nos contar sempre quando estiverem com um problema pela frente. Prevenção. Começa em casa.